Olá pessoal, hoje eu vou preparar uma vitamina super gostosa e riquíssima em benefícios então resolvi gravar e compartilhar com vocês todos os motivos que me fazem fazer essa vitamina sempre vamos falar sobre uma bebida deliciosa e repleta de benefícios para a nossa saúde a vitamina de banana e maracujá além de ser uma opção saborosa, essa vitamina desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde do sistema digestivo e até na prevenção de parasitas intestinais fiquem ligadinhos porque nós vamos desvendar os mistérios que se escondem atrás dessa vitamina deliciosa você sabia que ela é rica em nutrientes? essa vitamina é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais para o nosso corpo as bananas elas fornecem o potássio, fibras e vitamina C enquanto o maracujá é carregado com vitamina A, vitamina C e também fibras dietéticas fortalece o sistema imunológico a combinação de vitamina C e A encontradas nessas frutas fortalece o sistema imunológico tornando mais eficaz na luta contra infecções e doenças melhora também a digestão as fibras presentes na vitamina auxiliam na digestão prevenindo problemas como constipação e síndrome do intestino irritável isso ajuda a manter o trato gastrointestinal muito mais saudável tem ação antiparasitária agora nós vamos ao ponto curioso nesse vídeo a vitamina de banana e maracujá ajuda a manter o corpo livre de parasitas intestinais o maracujá contém propriedades antiparasitárias naturais que pode ajudar a eliminar vermes e parasitas do intestino uma dica para você que quer ficar sempre livre dos parasitas intestinais é você comer uma colherzinha de maracujá puro todos os dias sim gente, fazendo isso você terá grandes benefícios aí e vão te ajudar a eliminar vermes e parasitas do intestino promove também a saúde da pele a vitamina C presente é essencial para a produção de colágeno o que mantém a pele saudável jovem, brilhante e livre de problemas dermatológicos agora nós vamos à receita prepara aí papel e caneta e anota porque é uma delícia que há duas bananas maduras polpa de um maracujá um copo de água ou suco de laranja você escolhe, eu estou usando água estou colocando leite em pó você pode colocar leite líquido também de sua preferência mel a gosto isso aí é opcional e bastante gelo caso você queira olha como que é simples de fazer leva ao liquidificador e pronto a sua bebida cheia de vitaminas está pronta então pessoal agora vocês sabem que a vitamina de banana e maracujá é tão incrível para a saúde além de ser uma delícia ela pode melhorar a digestão fortalecer o sistema imunológico e até mesmo ajudar a prevenir parasitas intestinais não deixe de incluí-la na sua dieta se vocês gostaram do vídeo e das informações fornecidas não se esqueçam de dar aquele like compartilhar com seus amigos e é claro inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos como esse até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e obrigado